Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembre delas e ame-as, elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas, olhe firme para frente com toda confiança, não abaixe a cabeça envergonhado, pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie em nenhum só passo do caminho certo.